Foi assim como ver o mar A primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração e já era o momento de se gostar Quando eu dei por mim, nem tentei fugir Do visgo que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no aço do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra pintar todo o azul do céu Andava pra encher o universo Com a vida que eu quis pra mim Tudo o que eu fiz foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo o azul do mar Foi assim como ver o mar Foi assim como ver o mar Daria pra pintar todo o azul do céu Foi assim como ver o mar Daria pra pintar todo o azul do mar Daria pra pintar todo o azul do céu Foi assim como ver o mar O azul do céu O azul do céu O azul do céu O azul do céu